Pouco mais de um mês depois de um escândalo que horrorizou as pessoas, a gente tem agora Monark e Adriles de volta aí na pista. É, quase simultaneamente, na verdade, né? De um lado, o Monark reapareceu nas redes sociais, e por outro lado, o Adriles voltou pra participar de programas Jovem Pan. Qual foi o rolo que aconteceu, né? Caso você não se recorde aqui, a gente vai fazer um resumão aqui rapidamente do que se deu. Em fevereiro, o Flow Podcast, do qual o Monark era sócio, criador e apresentador, o Flow Podcast entrevistou o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, dois deputados federais que foram lá falar de várias coisas, e no finalzinho do programa eles entraram no assunto da livre expressão. E aí surgiu algumas falas que enrolaram o Kim Kataguiri, o Monark, e outras pessoas também que acabaram se envolvendo nessa questão posteriormente, incluindo o próprio Adriles. O que aconteceu foi o seguinte, né? Tanto o Kim Kataguiri quanto o Monark são, ou eram, são ainda, suponho, né? Mas são defensores de uma livre expressão bastante ampla, e no caso do Monark, suponho, quase irrestrita. E daí entraram na questão do nazismo, sobre a expressão de nazistas, se eles deveriam ter direito de participar do debate público, e eles disseram que sim. E aí o Monark foi disso o seguinte, que defenderia, inclusive, a existência de um partido nazista no Brasil. E depois o Kim prossegue, né? Quando perguntado pela Tabata Amaral, que foi a única que se manifestou ali contra essa ideia, né? Repudiando essa ideia, ela perguntou pro Kim Kataguiri se ele achava que a Alemanha estava errada em criminalizar o nazismo, e o Kim Kataguiri disse que sim, que achava que estava errado. Que as ideias ruins, assim como diz o Monark, são combatidas por ideias boas. Então nessa disputa de ideias, as ideias positivas são obrigadas a confrontar as ideias negativas e desse modo superá-las no debate público. E aí, como consequência disso, houve uma onda de repúdio, de indignação, e de nojo, e de todo tipo de coisa que você pode imaginar. As pessoas ficaram revoltadas com isso, pela própria noção, né? Ou pela possibilidade de se criar um partido nazista no Brasil. Ainda mais pensando que atualmente há uma proliferação de grupos neonazistas no país. Por um lado, Kim Kataguiri levou chumbo, está na mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não sei se vai chegar a ser cassado, ou sofrer alguma punição, mas está tendo que responder por isso. E por outro lado, no caso do Flow Podcast, houve uma reação tremenda aí, perdendo patrocinadores, entrevistados que pediram para retirar programas anteriores, ou que cancelaram entrevistas futuras. Ou seja, foi ali um rebosteio total, afetou todos os programas do grupo, lá do Flow Podcast, muita gente ficou revoltada, e o Monark acabou se afastando do Flow, deixou a sociedade, e entrou no silêncio. Depois, num dos programas do Jovem Pan, o Adrilo e Jorge, comentarista da emissora, ele vai lá e faz um gesto supostamente nazista, ao se despedir do programa. Eu vou dizer supostamente, porque, bem, eu estou cansado de levar processos. Mas ele supostamente fez um gesto nazista, e a emissora supostamente se revoltou com isso, e supostamente demitiu o Adriles. Mas o fato é, e aqui eu vou começar pelo Adriles, o fato é que o Adriles não foi demitido do Jovem Pan, as informações que constam aqui, que ele só foi afastado temporariamente, e na época, eu disse para vocês aqui, eu falei para vocês, eu falei para vocês, para mim parecia óbvio, que ele não seria demitido, que logo depois, passado um tempo, esfriando as coisas, passando, sabe, o furor, passando, sabe, o horror, ele voltaria a apresentar lá, como já aconteceu anteriormente. Pode ser que venha a ser contratado de novo, no Jovem Pan, no futuro próximo, porque é como a empresa opera, né, eles põem os panos quentes em cima da questão, eles abafam o problema, e depois passa um tempo aí, recontrata a pessoa, sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de melindre, então pode ser que só tenha o posto a Drillis na geladeira por um tempo aí, até a coisa esfriar. Há um precedente na Jovem Pan, que foi o caso do Constantino, o Constantino, quando houve o caso da Marina Ferrer, ele foi e disse uma coisa, também chocou as pessoas, que se fosse com a filha dele, por exemplo, que se ela chegasse em casa, dizendo que foi estuprada, que ele perguntaria para ela, mas o que você fez? O que você aprontou? Isso antes de chamar a polícia, isso antes de acreditar na filha dele. Daí quando ele falou isso, as pessoas também ficaram horrorizadas, e esse repúdio levou à demissão do Constantino do Jovem Pan, levou à demissão de vários jornais para os quais ele escrevia, mas passado um tempo, esfriando essa história, o Constantino foi recontratado pela Jovem Pan. Inclusive, só uma curiosidade aqui, eu estou sendo processado pelo Constantino por ter demonstrado repúdio a essa fala dele sobre o caso da Marina Ferrer. E o mais engraçado, para dizer que foi engraçado ser processado, mas o mais engraçado é que ele me acusa de formação de quadrilha. E quem faz parte dessa quadrilha minha? Bem, eu, a Anitta, a Vera Magalhães, o Tico Santa Cruz, entre vários outros. Nós teríamos uma quadrilha de canceladores. Então havia um precedente, e mais do que isso, havia um outro precedente que foi pior ainda, que foi o caso do Augusto Nunes. O Augusto Nunes, o jornalista da emissória, que, no pânico, ao entrevistarem o Glenn Grilled, ele foi lá e agrediu o entrevistado. Ele deu um soco na cara do Glenn. Ele não foi demitido, nem suspenso, não sofreu nada. Então, sim, a Jovem Pan tem esse histórico, né? E só um parênteses aqui, a gente pode se recordar também recentemente, quando o Carlito Neto, do canal Historiador, foi convidado para participar do Morning Show, e participou de uns dois ou três programas lá. E ele foi desconvidado depois de uns dias, porque, segundo a emissora Jovem Pan, ele estava agindo de maneira imprópria com a Zoe Martínez. Então, assim, a lógica da Jovem Pan, né? O jornalista pode agredir o entrevistado, ao vivo, lá no programa deles, sem punição. Outro pode dizer que, se a filha dele fosse estuprada, que ele perguntaria o que ela fez de errado, o que você fez para ser estuprada, ou se isso é mentira, o que ela fez, e horroriza as pessoas. E, bem, põe na geladeira um pouquinho, depois se recontrata. E, nesse caso aí do Adrílis, que supostamente fez uma saudação nazista, ao vivo também, põe na geladeira, com salário, sendo pago, e depois se chama de volta. Então, a Jovem Pan, nesses casos, é tolerável. Você pode tolerar esse comportamento. Mas, se você criticar a Zoe Martínez, se você chamar a Zoe de café com leite, aí isso é intolerável, isso é inaceitável. Não, aí não pode. Claro que não pode, né? É a lógica da emissora oficial do bolsonarismo. E daí, voltando ao caso do Monarch, agora reaparece. Ele publicou os tweets também aqui, comemorando a volta dele. Diz o seguinte aqui, ou seja, o cara sofre um rebosteio na vida dele e volta sem aprender nada. O cara não aprendeu nada. Aparentemente, ele volta do mesmo tamanho. Não aprendeu nada. E depois ele prossegue aqui. Ele mostra aqui um tweet do Rumble, que é uma rede social que está muito popular nos Estados Unidos entre a extrema-direita, porque, aparentemente, a livre expressão é irrestrita lá. E vai achar no Brasil agora, essa empresa? Daí diz o Monarch aqui, né? Tá aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém. Bem, diz o Monarch, né? Porque se vai pro Brasil essa Rumble, imagino que vai ter que respeitar as leis brasileiras, incluindo as leis que criminalizam racismo, homofobia, apologia ao nazismo, por exemplo. Então, imagino que no Brasil não vai ser também esse oba-oba, esse bunda-lelê. Porque o Brasil não é Estados Unidos. Há outras leis no Brasil. Assim como há outras leis na Europa. Assim como há outras leis em outros países. Então, a empresa vai ter que respeitar as leis no Brasil. Imagino, né? Suponho, pelo menos. Mas, como eu falei, o cara volta do mesmo tamanho. Volta do mesmo tamanho. A questão pra ele ainda é essa noção irrestrita de livre expressão. E aí, eu não vou entrar na questão da livre expressão, porque a gente falou muito sobre isso aqui nos últimos tempos. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas quero falar uma coisa aqui. A postura do Monarch, pra mim, ela demonstra, bem, ignorância, por um lado, né? Porque acho que é o ponto principal do Monarch. É a ignorância. É um cara que não entende do que fala, então acaba pondo o pé pelas mãos. E esse é o perigo, né? Porque você tem um cara que se comunicava com milhões de pessoas no flow e dizia bobagens absurdas e impactava a vida das pessoas. Mas o segundo ponto tem a ver com as consequências das ideias. Porque em muitas exposições, por mais legítimas que sejam, se levadas às últimas consequências, elas passam a ser absurdas. E é o caso da livre expressão também. A livre expressão, ela tem limites, que é a lei. Os limites da livre expressão é a lei. Se você extrapolar esse limite, você está incorrendo num crime, numa infração, pode vir a ser punido. Todos os direitos têm seus limites. Só que daí, o cara está tão fechado nesse dogma, porque é um dogma, né? Nesse dogma de achar que a livre expressão deve ser irrestrita, sem qualquer tipo de limite, que quando você leva às últimas consequências, leva a absurdos como esse de defender a existência de um partido nazista. E o cara não aprende. Ele sofre consequências imensas. Depois do escândalo, ele e o Igor levaram no Flow Podcast um historiador judeu para falar sobre os horrores do holocausto, os horrores do nazismo. O monarca ficou lá sentadinho ouvindo, suponho, né? Ouvindo o cara falando e o cara não aprende. Não entra na cabeça do cara a informação. Não entra. E eu já falei isso anteriormente porque ele ia lá entrevistar alguém, vamos supor, algum intelectual de esquerda, algum intelectual de alguma vertente. O cara dizia as coisas para ele. Ele concordava com o cara durante o programa. Ele, aham, óbvio, tem razão, isso aqui lá. Quando acabava o programa, no outro programa seguinte, ele vinha repetindo as mesmas merdas que ele dizia sempre. O cara não aprende. É inacreditável. Daí um último ponto que eu tenho que abordar aqui, que tem a ver um pouco com essa cultura do cancelamento, é até que ponto isso funciona. Até que ponto isso, de algum modo, ou purifica o debate público, ou penaliza as pessoas que disseram absurdos. Se isso realmente funciona, né? E aqui eu faço a distinção de sempre, que eu sempre faço, porque pra mim me parece importante fazer. Entre cancelamento e linchamento público. São coisas distintas pra mim. Linchamento público é, por exemplo, você ter uma pessoa que se discorda de uma vertente política ideológica diferente da sua, e as pessoas vão lá e identificam o erro dessa pessoa e, em conjunto, vão e criticam essa posição, em alguns casos, extrapolando pra insultos, agressões, mas é alguém de uma outra posição que a sua. Vamos supor que você seja progressista e tem alguém que é bolsonarista e você vai lá e critica essa pessoa e daí há uma repercussão generalizada e pra mim isso é um linchamento público. E não apenas crítica, porque o que acontece é uma avalanche, né? Começa com crítica e depois vai se tornando outras coisas. O cancelamento é quando você passa a criticar alguém que tem uma posição parecida com a sua. Daí você ouve essa pessoa dizer uma coisa absurda da qual você discorda veementemente e daí você vai lá e critica e começa a avalanche e as pessoas que concordam com aquilo começam a dizer o seguinte Pô, o cara pisou na bola, passou dos limites aqui, esse ponto aqui é inaceitável, não vou mais ouvir essa pessoa. E aí você cancela a pessoa. Então são coisas diferentes. No caso do Monark dá pra dizer que foi um pouco dos dois, né? Pessoas que discordam do Monark e que viram o que ele disse e acharam que foi inaceitável e passaram a criticá-lo e depois da repercussão que isso se deu outras pessoas que assistiam o Flow que acompanhavam o Monark passaram a criticar também. Foi uma onda que atingiu vários agentes nesse processo. Mas mesmo assim dá pra dizer que tem uma grande parte do espectador do Flow que acha que o Monark estava certo. Tanto que logo depois nos dias seguintes quando você assistia o Flow você via lá mensagens volta Monark, volta Monark então sim, as pessoas concordavam com ele ou achavam que aquilo que ele disse por mais idiota que fosse era perdoável. E provavelmente se ele abrir um outro canal agora no Rumble por exemplo vai ter muita gente que vai acompanhar o Monark por lá. Então sim, até que ponto isso funciona pra neutralizar um tipo de discurso idiota prejudicial, perigoso? Não sei. Realmente não sei. Aí entra na refutação inclusive daquilo que o Monark prega. Ideias bizonhas ideias idiotas ideias perigosas ideias prejudiciais elas não são confrontadas elas não são derrotadas na arena pública por ideias positivas. Não são. Tanto que ideias burras mesmo quando apontado o erro mesmo quando a pessoa é criticada continuam sendo apregoadas pela mesma pessoa. Essa é uma refutação daquilo que ele diz. Essa é uma refutação daquele modelo que ele prega. Porque sempre vai haver um grupo grande de pessoas que vão seguir ideias perigosas estúpidas burras prejudiciais assassinas genocidas ou seja sempre vai ter e se essas vozes estão no debate público essas pessoas vão se ver representadas e vão seguir essas pessoas. Então o cancelamento ou o linchamento público me parece que nem sempre funciona nesse sentido. No geral me parece que o efeito do cancelamento é muito limitado. É muito limitado. Ele opera por um tempo por algumas semanas às vezes por alguns dias mas depois a pessoa volta sabe limpa as mãos aí e volta sem nenhum tipo de consequência. Basta ver o caso do Constantino do Adriles que estão no Jovem Pan atuando falando suas merdas lá sem qualquer tipo de revisão do que eles fizeram e estão lá. Eu realmente me indago se há algum artista importante que sofreu cancelamento entre aspas ou linchamento público e que depois abandonou a carreira ou abandonou a arena pública de debates por causa disso. Realmente me indago não sei se tem alguém que fez isso. No geral as pessoas se recolhem um pouquinho ficam ali sabe quietinhas um tempo deixando esfriar e depois voltam como se nada houvesse acontecido. E esse vai ser também o caso só é importante mencionar esse vai ser o caso também do Mamãe Falei do Kim Kataguiri pessoas que simplesmente vão esperar baixar a poeira e depois voltam ao normal e seus seguidores pessoas que acompanham o que eles fazem vão continuar acompanhando concordam com eles aceitam o que eles dizem então é assim que se dá o negócio. Bem o que vocês pensam sobre essa história aí do retorno do Monarque retorno do Adriles cancelamentos linchamentos públicos se isso funciona ou não como é que você observa se tem algum caso que você se lembra de algum influenciador algum comunicador algum jornalista algum artista que foi cancelado publicamente e depois desapareceu e nunca mais reapareceu eu acho que não tem não eu acho que sempre voltam sempre voltam mas me diga o que vocês pensam aí no comentário deixe o joinha se inscreva aqui no canal se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí um abração e até mais tchau fala turma do canal do Henry Bugalho olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês no dia 27 de março às 8 horas da noite vai ser lançado esse livro A Riqueza e a Pobreza Sermões de São João Crisóstomo considerado o maior orador de todos os tempos da Igreja Católica um santo que enfrentou o poder religioso e o poder político para proteger os pobres aqueles que necessitavam de acolhimento Para participar desse lançamento a gente vai fazer uma conversa entre Padre Júlio Lancelotti que escreve o prefácio desse livro Leonardo Boff que escreve a orelha desse livro e eu que apresento esse livro Para você participar desse encontro histórico é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever para no dia 27 de março às 8 horas da noite no horário de Brasília ouvir essa conversa que vai ser histórica e inspiradora Se inscreva agora e avise seus amigos e amigas para participar também E aí E aí Legenda Adriana Zanotto